Esse é o mesmo grupo do noticiário uns meses atrás? O que colocou a bomba num carro da polícia em Hollywood e eles que sequestraram a minha mãe? Sua mãe falou alguma coisa estranha que tenha acontecido recentemente? Alguém seguindo ela ou um encontro estranho? Não, nada. Ela é só recepcionista. Ela faz pequenas bijuterias no tempo livre. Ela mal se sustenta com… Vem cá, o que querem com ela? Também queremos descobrir. Foi a sua mãe que fez isso? Semana passada eu larguei ela para sair com uma amiga. Agora eu daria tudo para ver ela de novo. Só para dizer que eu a amo. Eu tenho certeza que ela sabe. Eu sei que está preocupada com ela, mas temos policiais por toda a cidade procurando por ela. Se souber de alguma coisa, eu te aviso. Aí, a Roubos e Furtos encontrou o endereço do suspeito. Temos um mandado de busca. Vamos lá. Viu? Boas notícias. É uma das pessoas envolvidas no sequestro. Então aguenta a firma. Promete que vai trazê-la de volta. Por favor. Vamos fazer o possível. Me dá cobertura. Me dá cobertura. Me dá cobertura. Tudo limpo. Toma esquerdo, esse lado limpo. Eu também olho. Mais shortcutcudo? Sem pratos, sem potes, nem copos. Ele não vivia aqui. Então, o que ele estava fazendo? Rondo! Rondo! C4! Muita C4. Parece que o nosso doutor fazia bombas. E ele estava ficando bom nisso. Gatilhos com celular. Ok, Tenno, vai com a Cris. Chama o esquadrão antibombas. Vamos ver o resto da quadra. Fiquem aqui para coordenar com eles. Ok? Vamos! Robert, por que é que é sempre no pior dia da minha carreira que eu encontro você? Correlação. Não causa. Eu posso te garantir, Prefeita Barrett. Como é que está lá dentro? Péssima. Meu tipo de festa. Talvez a gente deva pagar. Faz ideia do desastre de relações públicas se recusarmos e o pior acontecer? Nossa marca se baseia na comunidade. E o que fizeram com a filha do Tucker depois que ele pagou o resgate? Ficaram com ela. Você vai pagar cem milhões de dólares sem garantia de que vão devolver o cara vivo? Nos importamos com nossos funcionários, ok? Nosso cara tem uma família. Fala para os filhos dele que não faz sentido financeiramente. Se pagar agora, eles vão pegar outro trabalhador de vocês amanhã e iria colocar todos os funcionários em risco. Então me dá uma ideia melhor, Jeremy. Com licença. Esse é o comandante Hicks da Metro SWAT. Agora, se pudermos ir para a sala de reunião... Jeremy Dewey, já encontrou os emancipadores? Estamos atrás de uma série de pistas. Então quer dizer que não. Eu sei que é um momento delicado para vocês e suas companhias, mas, nesse momento, o melhor a fazer é esperar. Deixem os agentes da SWAT fazerem o trabalho. Quer que a gente se sujeite a esses terroristas? Ah, só vamos ficar calados. Sem depoimentos, sem tweets, nada. Se encontrarmos seus empregados antes do prazo, não vão ter que tomar nenhuma decisão sobre o resgate. E se não encontrá-los antes do prazo? Confio no meu pessoal. Vamos ver o que eles conseguem antes de entrar em pânico. Com todo o respeito, comandante, meu muito bem pago especialista em sequestro e resgate está me dizendo que preciso fazer um comunicado imediatamente. Bom, com todo o respeito, Sr. Dewey, nem o senhor nem o seu especialista lidaram com esse grupo antes. Nós sim. E eles escaparam da primeira vez. Bom, sem perda de vidas inocentes. Não. Eu nunca confiei no setor público. E não vou começar agora. O que o senhor acha que vai fazer? Bom, eu vou tomar algumas decisões difíceis, porque é pra isso que os acionistas me pagam. Com licença. A capitã disse que você precisa de ajuda. É, o Ronald Campbell tinha um perfil ativo no Twitter. A Roubos e Furtos pediu pra ver quem segue esse maluco e ver se tem alguém suspeito. Acabei de falar com o Sarzo. A casa está pronta pra hoje à noite. Se a gente resolver isso aqui... Mas está parecendo que vamos ser só você e eu nessa festa do piso novo. É, pois é. Na verdade, eu... O quê? Você também é? Pra onde você vai, cara? Você mora lá. Eu tenho um amigo em Long Beach que me prometeu um escapamento novo pra minha moto. E ele só vai segurar até hoje. Olha, provavelmente vamos ficar presos aqui trabalhando no caso. Que diferença faz? Esquenta, cara. Não é nada. Eu não te vejo tão triste desde que o food truck de taco do El Toro parou de ir em casa. O que que está vendo? Luca, fala comigo. É que quando eu tinha uns 12 anos, meu pai me levava num bar de policiais, o Charles. Ou seu pai te levava pra beber? Não, não, não. Engraçadinho. Ele me colocava num fliperama de ação policial e eu jogava por horas enquanto ele bebia umas geladas com o esquadrão depois do turno. Olha, a questão é que era o único lugar que eu vi o meu pai se soltar e relaxar depois de um longo dia na SWAT. Eu queria que a nova casa fosse o nosso Charles. Um lugar que a gente pudesse ir pra lá, pra relaxar e esquecer. Só isso. Acho que temos um problema. Jonas é um valioso membro da nossa comunidade. E sua esposa quer o marido de volta. Seus filhos querem o pai deles de volta. E para esses emancipadores, esses covardes atrás de pessoas que não podem se defender, me escutem bem. Se ferirem esse homem, eu vou usar de todos os recursos ao meu alcance pra caçar vocês. Se tiverem problema com isso, podem vir ao meu escritório resolver isso cara a cara. Obrigado. Obrigado. Eu imagino que não vai pegar bem com nossos amigos radicais. Eu vou pedir tacos. Vê o que você quer. Aí, esse não é o funcionário da Dewey que foi sequestrado? Espera, cadê seu crachá? Eu preciso falar com o Sr. Dewey. Ele não vai receber ninguém hoje. O que tem ali debaixo? Por favor, eu preciso falar com ele. Você sabe o que está acontecendo aqui hoje? Espera. É você. Ele disse que se eu não entregasse a mensagem para o Sr. Dewey, eles iam me explodir com qualquer um a cem metros de mim. Não, não, não. Cadê o Dewey? Ele não pode descer. Você pode me dar um recado. Não vai dar certo. Eles disseram pra falar com ele diretamente. Olha cara, ele não vai descer. Eu lamento. O que é que eu faço? Sinto muito. Coloca ele no telefone. Me deixa falar com ele. Me ajuda. Ok, Lucas, Street. Formem o perímetro com a patrulha. Deacon, comigo. Eu quero todo mundo pra trás. Rondo, a segurança levou Dewey pela saída dos fundos. Estão usando o disparador via celular. Já desligaram as torres. Eu confirmei. As torres no raio de um quilômetro estão desligadas. E o esquadrão antibombas? Vai demorar 15 minutos, pelo menos. Capitão, não dá pra esperar. Vamos entrar. Deacon. Vamos lá. Vamos entrar. Vamos lá. Vai limpar. P guessed.